Olá, meus amores, meus queridos e amados quartos anos da cidade inteira de Santana. E com a enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais momentos de muito aprendizado. Eu sou a professora Michi e nós teremos aula de linguagem. Vamos à aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre a autobiografia, um assunto que a gente já vem falando, já apresentei para você a biografia e nós já fizemos já uma análise da autobiografia, diferenciando esses dois tipos de gênero textual, que é diferente, autobiografia e biografia. Autobiografia é algo que você faz de si mesma, biografia é quando você vai contar a vida de uma outra pessoa, certo? E nós vamos escrever uma autobiografia hoje. Então, o assunto de hoje será escrevendo autobiografia e fazendo autorretrato. E para começar, eu trouxe aqui para vocês um vídeo para que vocês possam relembrar e diferenciar a biografia da autobiografia. Vamos assistir? Olá, pessoal! Hoje é dia de estudar sobre gêneros textuais. E o nosso assunto de hoje é biografia e autobiografia. Ai, quando eu era mais nova, eu era encantada com Sherlock Holmes. Eu tinha livros sobre ele, jogos sobre ele, queria falar como ele, pesquisava tudo sobre ele. E foi aí que eu tive uma grande decepção. Eu resolvi pesquisar a sua biografia e foi a maior frustração da vida. Não sabe o que é biografia? Eu vou te explicar. A palavra biografia vem do grego. Bio significa vida, grafia significa escrita. Biografia, então, é o relato de uma vida. É um texto narrativo, porque conta uma história em ordem cronológica, que é desde o nascimento até os dias atuais, destacando os fatos mais importantes da vida da pessoa. O autor, então, faz uma grande pesquisa. Pode juntar fotos, documentos e até fazer entrevistas para juntar o maior número de informações verdadeiras sobre o personagem. E já que estamos falando de biografia, vamos falar da autobiografia, que é o mesmo estilo de texto, só que quem escreve é a própria pessoa. Bom, mas voltando ao assunto, quer saber por que eu fiquei tão frustrada com a biografia de Sherlock Holmes? Eu acreditava que Sherlock Holmes era um homem de verdade, mas era apenas o fruto da imaginação de alguém, mas tá bom. E aí, você aprendeu? Que você viva uma história tão linda que seja difícil relatar em um texto. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Mas o que que é biografar? O que que é fazer uma biografia? Fazer uma biografia é juntar a vida de alguém. Biografia, biovida, grafar e escrever, né? É o escrito, então é um relato da vida de alguém, uma biografia. O gênero biografia, biovida, grafia, escrita, é uma mistura entre jornalismo, literatura e história, em que se relata a vida de uma pessoa, enfatizando apenas os principais fatos. Então, se relata a história de uma vida, que vai desde o nascimento até os dias atuais, selecionando ali os principais fatos que aconteceu aí durante essa trajetória aí de vida. Então, vai ser uma mistura entre o jornalismo, né? Você vai estar relatando algo que aconteceu com alguém, literatura, porque vai ser aí um texto narrativo, e a história, né? Porque está se contando a história da vida de alguém, né? De uma pessoa. A história pode ser contada em ordem cronológica, obedecendo aí a sequência que vai desde o nascimento até a morte, ou através de temas, por exemplo, amores, derrotas, traumas, né? Onde vai se selecionando ali em um livro, por exemplo, os momentos, né? Que essa pessoa passou, que não precisa necessariamente vir numa ordem cronológica, mas através desses temas, né? Amores, derrotas, traumas, momentos felizes, e assim por diante. Em ordem aleatória ou psicológica. Pode ser um romance escrito, filmado, documentado, ou dramatizado da vida de alguém. Também pode vir em forma de cordel, repente, poema, letras de música, entre outros gêneros aí textuais. Conhecer a biografia de uma personalidade permite entender um pouco melhor o tempo em que ela viveu, o que a fez ser famosa, como alcançou o sucesso, atos que podem servir de exemplos, ou coisas, né? Que ela fez e que você jamais faria. Geralmente, essas biografias, elas são feitas de pessoas que têm algum tipo de relevância aí para a sociedade, que trazem em si algo de ensinamento, né? Ou para servir de exemplo, ou mesmo não só para você realizar conforme aquela pessoa realizou, servir de estímulo, vamos dizer assim, mas também pode ser relatando a vida de alguém, de algo que não poderia, você não poderá fazer, ou foi feito por alguém, que não é legal também, né? Como a gente tem, por exemplo, livros aí falando sobre a Dolce Kibbley, né? Que ele era nazista, é algo que não é legal, e não foi bom para a população, mas é interessante que as pessoas conheçam quem foi ele, o que foi aquele período, para que a gente não repita isso dentro de nossa história. Então, geralmente, essas biografias, elas são feitas dessas personalidades, né? Que teve algum tipo de importância aí, ou tem, né? Na sociedade. As principais características do gênero textual biografia são, primeiro, informações quanto ao nome da pessoa, data e local do seu nascimento, fatos importantes da vida dessa pessoa, também vai estar ali dentro do texto, né? Lembrando aí que a gente tem que falar quem é essa pessoa, onde ela nasceu, quando ela nasceu, quais os fatos mais importantes da vida dela, o texto aí vai vir narrado em terceira pessoa, ou por que terceira pessoa, porque quando a gente foi falar lá sobre as três pessoas, né? Do verbo, a gente disse o quê? Primeira pessoa, quem fala? Segunda pessoa, com quem se fala? Terceira pessoa, de quem se fala? E, neste caso, na biografia, nós vamos falar de alguém, né? Então, neste caso, sempre vai vir narrado em terceira pessoa. O relato dos fatos do texto biográfico aparece frequentemente pontuado de lembranças, porém, com o compromisso de dizer a verdade. O biografado é, em geral, uma pessoa importante, cuja vida e obra tem interesse, esse interesse social, certo? Então, os relatos dos fatos, né? Da vida dessa pessoa, desse biografado, ele deve ser, quem se fizer, tem que ter o compromisso de dizer a verdade. Então, por isso que se necessita de fazer pesquisas, né? Sobre a vida dessa pessoa que será biografada. Aí, nós temos aqui um exemplo de uma biografia que é de Cândido Portinari. Veja só. Cândido Portinari nasceu aí em 1913, faleceu em 1962, foi um pintor brasileiro, um dos principais nomes do modernismo, cujas obras alcançaram renome internacional, como o Painel Guerra e Paz, na sede da ONU, em Nova Iorque, e a série Imigrantes do acervo do Museu Arte de São Paulo, Masp. Cândido Portinari nasceu em Brodóce, no interior de São Paulo, no dia 29 de dezembro de 1913. Filho de imigrantes italianos, Giovanni Battista Portinari e Domênica de Bassano era o segundo filho entre 12 irmãos. Aos seis anos, já começava a desenhar. Não concluiu o curso primário. Aos 14 anos, participava da restauração da igreja de Brodóce. Com 15 anos, Portinari vai a Rio de Janeiro, se instala na Casa de Parém e ingressa no Liceu de Artes e Ofícios. Mas a cidade grande não lhe fascina e retorna para Brodóce. Com 18 anos, retorna para o Rio e ingressa na Escola Nacional de Belas Artes. Esse foi um exemplo de biografia, né? Aqui nós estamos relatando, contando a vida de uma outra pessoa. Por isso que se trata de uma biografia, onde o texto deve vir escrito na terceira pessoa. Mas, e a autobiografia? O que é uma autobiografia? A autobiografia é uma narrativa de caráter pessoal. E o seu traço mais significativo é a participação do autor como personagem principal da história contada. Então, qual a diferença entre uma biografia e uma autobiografia? Na biografia, nós contamos a história de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa. A gente está contando a história, a vida, relatando a vida de uma pessoa que não é a gente, certo? É uma outra pessoa. Já no caso da autobiografia, não. A autobiografia, o escritor participa da história. Ele é o autor e personagem da história contada. No caso da autobiografia, é quando você faz uma biografia de si mesmo. Você vai relatar a sua própria vida. Aí sim, a gente está falando sobre autobiografia, que é o que a gente vai fazer hoje, certo? Escrever uma autobiografia significa falar de si mesmo. Por isso, o texto pode ser um resgate memorialístico baseado na realidade ou literário, quando constrói a trama com os fios da ficção. Essa autobiografia, ela pode ser baseada na realidade. Eu posso fazer uma biografia sobre mim, Mirti, minha autobiografia, neste caso, que eu estou falando, fazendo um relato, né? Da minha própria vida. Aí eu estaria fazendo uma autobiografia. Ou essa autobiografia, ela também pode ser apenas um texto literário, né? Onde a gente vai construir essa trama aí com fios de ficção, com algo que não é real. Então, pode ser um resgate memorialístico, que é quando eu falo a verdade, eu vou contar a minha própria vida. Ou pode ser literário, quando vai se construir aí com base em fios da ficção, quando é algo que não é real. Por exemplo, o diário. O diário é um tipo de texto autobiográfico, né? Porque você está relatando ali um momento da sua própria vida. mas tem, por exemplo, um livro que se chama O Diário de uma Banana, onde a história não é real. E se essa história não é real, embora seja um diário, pode ser um texto autobiográfico, pode, porém, fictício, né? Que não foi construído com base na realidade. As autobiografias podem assumir diversos formatos, como é o caso de diários, de diários, memórias, poemas, músicas, roteiros, cartas, entre outros. Normalmente, a narração é feita na primeira pessoa do singular e aborda questões íntimas e pessoais. Olha aí, mais uma diferença entre autobiografia e biografia. A autobiografia, eu vou fazer um relato da minha própria vida. Biografia, eu estou fazendo um relato da vida de uma outra pessoa, certo? Isso seria uma das diferenças e vamos dizer que é a principal diferença entre os dois tipos de textos. Outra diferença é que o texto, que são textos narrativos, tanto biografia quanto autobiografia, no caso da biografia, vai vir em terceira pessoa e a autobiografia vai vir em primeira pessoa. Isso porque o autor, ele também é personagem do texto, no caso da autobiografia. Aí, eu trouxe para vocês uma autobiografia de um escritor de infantis, Bartolomeu Campos Queiroz. Observe aqui as diferenças, as principais diferenças entre esse texto, que é um texto autobiográfico, e o texto biográfico que foi o que a gente leu sobre Portinari. Observe, nasci com 57 anos. Meu pai me legou seus 34, vividos com duvidosos amores, desejos escondidos. Minha mãe me destinou seus 23, marcados com traições e perdas. Assim, somados, o que herdei foi a capacidade de associar amor ao sofrimento. morava numa cidade pequena do interior de Minas, enfeitada de réus, profissões, novenas e pecados. Cidade com sabor de laranja serra d'água, onde minha solidão, já pressentida, era tomada pelo vigário, professora, padrinho, beata, como exemplo de perfeição. Meu pai não passeou comigo montado em seus ombros, nem minha mãe cantou cantigas de Minas para me fazer, para me trazer o sono. Mesmo nascendo com 57 anos, estava aos 60, obrigado ainda a ser criança. Bartolomeu Campos Queiroz, o mito da infância feliz. Olha só, aqui nós temos uma autobiografia que foi escrita na forma de um poema. Como eu disse para vocês, a autobiografia, ele pode vir através de uma narração, pode vir através de uma poesia, pode vir através de uma música. E qual a diferença, então, Pró? Quais as diferenças entre autobiografia e biografia? Vamos ver agora o que que diferencia esses dois tipos de texto. Primeiro, a autobiografia. O próprio autor escreve sobre acontecimentos da sua vida. O texto expressivo é expressivo e subjetivo, porque é algo muito pessoal, você está falando de si mesmo. Ele vai ser narrado em primeira pessoa, porque o autor também é personagem da história, certo? Não segue uma ordem cronológica, obedece mais a uma ordem psicológica. Os verbos são usados no passado, porque é algo que já foi, que já aconteceu, já no caso da biografia, o autor ele escreve sobre a vida de alguém, ele não está contando sobre sua própria vida, ele conta sobre a vida de alguém. O texto é informativo e objetivo, uma vez que está informando, trazendo informações sobre a vida de uma personalidade, ele vai ser escrito em terceira pessoa, porque está escrevendo sobre alguém e não de você, por isso que é em terceira pessoa, não sou eu. nesse caso, seria ele ou ela, certo? Segue uma ordem cronológica, onde geralmente esses textos começam, é falando de tal, nasceu na cidade tal, no dia tal, no mês tal, no ano tal, e aí começa a falar sobre a infância, vai falar sobre a juventude, a vida adulta, os seus feitos, o que aconteceu de importante na sua vida, no caso, na vida desse personagem, que é um personagem real, que a gente está biografando, certo? Apresenta detalhes como locais, pessoas e eventos importantes na vida dessa personalidade. Essas são as diferenças entre um texto autobiográfico e um texto biográfico. A autobiografia é a escrita da sua própria vida. Biografia é quando você escreve e relata a vida de uma outra pessoa. Aí nós temos aqui alguns exemplos de livros de autobiografia. Por exemplo, nós temos aqui Minha História de Michelle Obama, Fernanda Montenegro, Prólogo, Ato e Epílogo, que vai falar sobre a vida dela também, Rita Lee, uma autobiografia da cantora, o Diário de Anne Frenck, que também é um tipo de texto autobiográfico. Como a gente falou, os diários, os memoriais, todos eles são considerados autobiografia. E aqui eu trouxe um vídeo, um pequeno vídeo, falando um pouquinho sobre a escrita autobiográfica, que até quando você escreve sobre sua própria vida, vai te ajudar em relação até a resolver conflitos internos aí, porque você vai compreender a sua história, né? Vamos ver? Oi, eu sou a Carolina Turino, bem-vinda ao meu canal. Aqui eu gosto de falar sobre autoconhecimento, espiritualidade e outros devaneios que surgem ao longo do meu processo de transformação. Eu te convido a entrar na playlist escrita consciente e se permitir conhecer essas ferramentas e fazer usufruto delas para ter uma vida melhor e mais equilibrada. Hoje, a Gê eu vou estar compartilhando a escrita da sua própria história. Essa ferramenta parece simples, singela, só que o poder de você escrever a sua própria história te dá também o poder de conhecer você mesmo. É engraçado, a gente fala sobre o autoconhecimento e às vezes coloca ele num patamar distante, num patamar muito subjetivo, vibracional, mas o autoconhecimento ele diz sobre conhecer a si próprio. Então, uma das melhores formas é sabendo a sua jornada até aqui. Para você escrever a sua história, a gente vai dividir em duas fases. A primeira é fazendo uma linha do tempo, então usando um papel ou cartolina, o que você preferir na horizontal para criar mesmo uma linha do tempo do ano que você nasceu e colocar o ano que a gente está no final e nesse meio da linha do tempo fazer traços com os anos mais importantes da sua vida. Então, por exemplo, algumas situações que foram muito relevantes como mudar de escola, mudar de cidade, parentes, experiências, prêmios, tristezas, transformações, escreva tudo isso e coloque bem de forma visual nessa linha do tempo. Então, você vai poder ter meio que um mapa da sua história. Então, você vai pegar um segundo papel e vai começar a narrativa da sua história. Você vai escrever como uma história o que aconteceu ao longo da sua vida. Isso pode ter vários papéis, não precisa ter uma única folha, você pode usar frente e verso fazer como um pequeno livro. Mas, você vai usar de referência a sua linha do tempo para pontuar as partes mais relevantes e principais momentos da sua história, como também acrescentar algumas coisas que você não conseguiu colocar na linha do tempo e que você sente que pode ser importante nesse momento. Você vai poder escrever com maior profundidade o que aconteceu na sua vida. É bem legal esse processo de escrita porque, às vezes, a gente não se conhece completamente, a gente não reconhece os momentos que foram mais importantes, a gente só vai vivendo no automático, vai deixando as coisas acontecerem. Mas você olhar e perceber, poxa, quantas coisas eu já vivi, quantas experiências. É muito importante você não se esconder de si próprio. Então, quando você estiver escrevendo a sua história, você não está fazendo isso para ninguém. Você não está fazendo para mostrar, para colocar, publicar em algum lugar. Claro que, se você tiver essa intenção, você pode. Aproveita esse momento para entrar em contato com você mesmo, com a sua jornada, com as suas experiências. Não tenta mascarar nada. Relata realmente como as coisas foram, como você experienciou. É claro que o lúdico, a imaginação, ela agrega muito e ela pode ser uma forma de encontrar muitos sentidos, significados e ter muito prazer. Mas nesse momento da sua história, também é muito importante você ter ela crua, ela verdadeiramente exposta para você se enxergar, para você não precisar se esconder de si mesmo. Então, essa ferramenta é bem legal, ela parece uma ferramenta simples, singela, mas ela guarda muita potência. O autoconhecimento é conhecer a si próprio e nada melhor do que começar contando a sua própria história. Lembrando que a escrita é muito potente, ela acessa o seu consciente, ela materializa, ela dá vazão, dá voz ao que está aqui dentro, que está borbulhando dentro de você, que você esteja colhendo bons frutos dessas ferramentas que eu tenho muita alegria de compartilhar. Aqui na comunidade do YouTube, eu quero muito que a gente cresça juntos, então aqui embaixo nos comentários, deixa sugestões, deixa questões. Oi! 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 pá! Se for escrever, você também pode fazer a sua autobiografia. Geralmente, os livros autobiográficos são de personalidade, só quando a gente pratica a escrita desse tipo de texto, quando a gente conta a história da nossa própria vida, a gente passa a nos conhecer melhor, e nesse caso se trata do autoconhecimento, conhecer a si mesmo, e isso é muito importante. Então, essa autobiografia, ela pode ser escrita inicialmente através de uma linha Do tempo, onde você vai relatando ali, conforme um tempo, uma ordem cronológica, alguns momentos importantes da sua vida. E depois, vocês, a partir disso aí, podem construir um texto, uma narrativa autobiográfica sobre a sua história de vida, sem necessariamente utilizar essa ordem cronológica, mas escrevendo ali sobre momentos importantes da sua vida, que vai desde o nascimento até os dias atuais. Porém, não precisa se relatar tudo sobre a sua vida, mas aqueles momentos que foram extremamente importantes. Então, neste momento, eu vou desafiar vocês. Isso mesmo, vocês vão ser desafiados. Qual o desafio? Desafio vocês a fazerem uma autobiografia. Isso mesmo, vocês vão fazer um texto relatando a sua própria vida. Para tanto, deve seguir os seguintes pontos. Fazer uma pesquisa com os familiares de vocês, para entender a sua própria história, né? E organizar documentos com certidão de nascimento e RG. Isso porque, nesses documentos, vocês podem encontrar, não somente a data de nascimento, mas de quem vocês, o nome dos seus pais, né? O nome dos seus avós, vocês podem encontrar nesses documentos, o local onde vocês nasceram, o estado ou a cidade, certo? Tudo a partir desses documentos. E vocês também podem reunir algumas fotos aí sobre o momento da sua vida, momentos importantes. Ah, e não se esqueça de fazer seu autorretrato. Isso mesmo, além da autobiografia, vocês também vão fazer um autorretrato. Não sabe o que é isso? É um desenho feito de si mesmo, certo? Quando a gente faz uma fotografia da gente mesmo, uma selfie, a gente está fazendo um autorretrato. Quando vocês se desenham, desenham a si mesmo, vocês também estão fazendo aí um autorretrato. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão construir um texto autobiográfico. O que é um texto autobiográfico? É um relato da sua própria vida, né? E esse texto, ele deve vir em primeira pessoa. Por quê? Porque eu estou contando sobre a minha vida. Então, nasci na cidade tal, me chamo tal, nasci na cidade tal, no ano tal. Um dos momentos mais importantes da minha vida foram esses e esses momentos. Então, esses verbos, eles sempre vão vir em primeira pessoa. Porque você está contando a sua própria história. Atenção! Vocês vão fazer uma autobiografia e não uma biografia. Vocês estão contando a sua própria história. Então, vocês são, além de autores, vocês são personagens da própria história. Porque vocês vão estar relatando a vida de vocês, né? E prestem atenção na hora da escrita. A organização do texto, né? O parágrafo, se está tudo direitinho. Se teve uma introdução, se teve um desenvolvimento. Se teve uma confusão ali. Prestem atenção também quanto à ortografia. Essas palavras estão escritas de forma correta. Sentiu dificuldade na escrita de alguma palavra? Pegue um dicionário. Pesquise no dicionário a escrita dessa palavra. Ah, eu não sei se é com X. Ah, eu não sei se é com SS ou se é com C. Pesquise no dicionário essa palavra, certo? O que é interessante é que vai fazer parte aí do seu vocabulário. Embora, algumas vezes, a gente utiliza aí o sinônimo, né? Quando a gente não sabe. Se você não sabe a escrita, se você não tem um dicionário por perto, é melhor, sim, você utilizar uma palavra sinônima. O que é a palavra sinônima? São palavras que têm o mesmo significado. Linda, bonita, têm o mesmo significado, belo, o mesmo significado. Se eu não sei como escreve essa palavra, eu vou utilizar um sinônimo. Mas, se vocês tiveram um dicionário por perto, é melhor que pesquisem essa palavra no dicionário. Assim, vocês poderão aí aprender a escrita de uma nova palavra, certo? Então, vocês vão pegar lá o bloco de atividade de vocês, o perfil pedagógico, ler direitinho essas atividades. Vão ver aí orientações, né? As orientações foram dadas pelos seus professores, pela professora ou pelo professor, né? E vão realizar com bastante capricho as suas atividades que deverão ser entregues à escola de vocês, certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra na próxima aula. Essa aula está se encerrando, mas daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, a gente volta. Então, aproveite esse momentinho aí já para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanchinho se for necessário, certo? Porque daqui a pouquinho, a gente volta com mais um momento de aprendizado. Beijinhos no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.